Agora eu quero falar com você que tem bom gosto e está precisando de uma solução para a iluminação do seu ambiente. O lugar certo é aqui, NR Iluminação, não é Rosane? Isso, Caio. E hoje a gente vai falar dessa solução, o que a NR vai solucionar para o pessoal? O serviço que a NR oferece. Sim. A NR está preparada para atender e te ajudar a fazer o seu projeto luminotécnico, a desenvolver a melhor ideia de iluminação para a sua residência, para o seu jardim e para o seu comércio também. Com certeza. Porque nós temos peças que não vão só decorar a sua loja, o seu negócio, mas que vão iluminar e deixar o ambiente agradável para você poder vender melhor. Com certeza. Olha, o lugar certo é aqui. E novidade tem todo dia, não é verdade? Novidade nós estamos sempre recebendo, nós estamos mostrando para vocês as novidades que chegaram agora, depois do carnaval, que o ano está começando. É verdade. Tudo bonito, tudo chique para você. Aqui é assim, a loja sempre cheia porque o atendimento é de primeira para você. Qual é o seu endereço, Rosane? Rua General Glicério, 4706. E o telefone? 17-3233-6458. NR Iluminação. E o telefone? Ação. E ação. E o telefone?